Red Bull não está mais na zona de conforto, conforme diz Frederic Vassor, e também por que a Ferrari está melhorando tanto em comparação aos taurinos, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando que estamos lá no iBest, você pode votar no Ressaca todos os dias, eu agradeço muito o apoio de vocês, o link estará aí na descrição e temos também as camisetas também para vocês da Paddock BR, com desconto e frete grátis com o cupom Ressaca F1, e tem os jogos e gift cards pelos melhores preços lá na Instant Gaming, o link também está aí na descrição. Nesta terça-feira vamos falar sobre Red Bull e Ferrari, essa disputa que está prometendo muito para o grande prêmio de Imola, e nós temos aqui um detalhe importante, o Frederic Vassor, o chefão da Ferrari, tem falado algumas coisas bem interessantes, não somente sobre as atualizações da Ferrari, mas também sobre a situação da Red Bull na temporada. E conforme você confere aí na descrição, em entrevista, ele fala o seguinte, desde o início da temporada tem sido um tanto quanto equilibrado dependendo da pista, e a Red Bull ainda está um pouco na frente, ele ainda cita, por exemplo, que em Miami o Verstappen poderia ter vencido se não fosse a questão do safety car. Só que aí ele compara com 2023, falando que na verdade, em comparação com o ano passado, quando a Ferrari consegue fazer um bom trabalho, eles estão ali brigando meio que de igual para igual, estão colocando pressão na Red Bull, no momento em que o vizinho começa a furar a parede aqui, mas enfim, estão colocando pressão na Red Bull, então agora os taurinos precisam ser um pouco mais agressivos com a estratégia. Eles não estão mais na zona de conforto como estavam no ano passado, onde não importava o que acontecesse, depois da segunda volta já estavam bem à frente. E aí ele lembra também uma parte essencial, fundamental, de que McLaren e Ferrari dando um pequeno passo já terá um divisor de águas no gerenciamento da corrida. É uma oportunidade porque com esse pequeno passo estarão realmente em uma posição de lutar com eles todos os finais de semana. Ou seja, a Ferrari mantém, ela sustenta essa argumentação de que se conseguir dar esse pequeno salto de performance, vão se embrigar com a Red Bull em todas as corridas, é o que a gente está esperando para a Imola, justamente por conta das falas do Frederic Fassor de que esse seria um grande update, seria um grande passo da Ferrari e aí depois ele mesmo colocou ali panos quentes, então existe uma expectativa, mas ao mesmo tempo um balde de água fria, né, desse tipo de situação. Bom, só que aí entramos em um outro ponto importante. Como que a Ferrari está evoluindo? O que que está acontecendo com a Ferrari sob a gestão do Frederic Fassor, que claramente tem demonstrado algumas melhorias? Eu sei, você pode argumentar que em 17, 18 a Ferrari brigou ali por título, ou então você pode argumentar que no início de 22 ainda com o Binotto eles tinham o melhor carro, e eu concordo com você, está tudo certo, mas existem outras questões que vão além de simplesmente você trazer um ou outro resultado mais expressivo. E aí começa o seguinte, eficiência operacional da Ferrari melhorou muito na gestão do Vassor. Isso porque a Ferrari cometia muitos erros bestas, seja nas estratégias, seja até mesmo no box em si, colocando pneus errados, colocando pneu de seco em um momento de chuva, colocando às vezes compostos distintos, enfim. A Ferrari cometendo muitos erros e também as estratégias que foram dando aí a Ferrari vários motivos de piadas ao longo dos anos, inclusive mudaram o chefe de estratégia e também vão mudar para o próximo grande prêmio o engenheiro do Leclerc, não vai ser mais o Chave. E aí você tem, nessa eficiência operacional, justamente um ponto-chave da Ferrari. Tem feito estratégias mais inteligentes, tem tido performances mais constantes nos boxes também, a equipe de box melhorou muito, não está entregando tanto a paçoca, vamos assim dizer. Então isso é um fato importante de ser pontuado. Outro detalhe que também não pode passar despercebido é o desenvolvimento do carro. No ano passado a Ferrari não tinha uma base tão sólida para o desenvolvimento, tanto é que tiveram que redefinir algumas diretrizes para então no final do ano começar a dar um passo para frente. Já em 2022, depois da diretiva técnica, tiveram muitos problemas com o desenvolvimento do carro por conta da mudança drástica que foi feita no seu conceito e isso trouxe sim alguns problemas para a Ferrari. Em 2024 a situação é muito diferente. Normalmente nós temos o que? Um carro que nasceu muito bem, muito sólido e aqui na matéria é dito aquilo que tenho falado para vocês há muito tempo aqui no canal. Esse carro da Ferrari, somente com ajustes, sem trazer atualizações, já está conseguindo desempenhos muito fortes. Isso precisa ser pontuado. Então já com uma base extremamente sólida de desenvolvimento, a Ferrari tem uma chance muito maior de conseguir desenvolver, ter uma correlação excelente, como foi no ano passado por exemplo, e com isso se aproximar da Red Bull. Então a Ferrari parece ter uma base agora finalmente boa o suficiente para poder brigar com a Red Bull no desenvolvimento ao longo do ano. Para não ser aquela coisa de traz uma atualização melhor um pouquinho, a Red Bull vem e sobrepõe essa atualização. Não. O que temos agora é uma Ferrari que passa muito mais confiança no desenvolvimento ao longo da temporada e que, claro, em Imola nós vamos tirar essa dúvida, mas aparentemente vão conseguir dar mais um salto de performance para se aproximar dos touros. E o último ponto que também está sendo levantado é a questão da dupla Sainz e Leclerc, que é uma boa dupla. Esse é um ponto importante, por mais que às vezes uma pessoa não goste do Leclerc ou não goste do Sainz, o fato é que é uma dupla muito boa. Os dois são pilotos muito bons, o Leclerc tem uma expectativa maior, gera uma expectativa maior do que o Sainz, mas são pilotos que sempre esperamos algumas performances muito boas. E considerando o que tem acontecido nas últimas provas, dá para dizer que tem condições sim de bater de frente com a Red Bull caso tenha um carro bom, um carro à altura. E é aí que está também um dos pontos principais, já que não adianta nada você ter um super carro e não ter uma boa dupla de pilotos. Sainz tem sido, de certa forma, constante, é um piloto que pelo visto se adapta melhor a determinadas circunstâncias, não é nenhum gênio, é um piloto que todo mundo sabe parece ser mais lento que o Leclerc, mas ele passa mais confiança. Já o Leclerc é o showman da Ferrari, é o cara que vai fazer as grandes corridas de recuperação, é o cara que todo mundo espera as grandes exibições, é muito rápido de classificação, então a gente sempre espera muito do Charles Leclerc pelo simples fato de ter esse selo de futuro campeão mundial nele. Todo mundo espera isso dele. Então é uma dupla que tem sim muito a entregar a Ferrari e se tudo der certo aí nesse pacotinho, nessa gestão do Vassoura, onde já corrigiram, um carro que nascia mal agora nasceu bom. Estão conseguindo ter boa correlação com o simulador desde o Vassoura, desde quando ele assumiu. Melhoraram bastante a questão das estratégias e dos boxes. Então tudo indica que até mesmo para os pilotos você vai ter mais confiança, vai ter como conseguir extrair mais dessa Ferrari o que pode incomodar a Red Bull. E como tenho dito também há muito tempo aqui no canal, a Red Bull alcançável no momento é o Pérez. Você deve focar nele por conta do campeonato de construtores. Mas se conseguir bater de frente com o Verstappen, ótimo, você vai ter então um belo desempenho para roubar pontos da Red Bull. A questão é o campeonato de construtores e como tenho falado, não o de pilotos. O de pilotos é basicamente certo que o Verstappen leva. Mas o de construtores ainda há possibilidade de briga, principalmente se a Ferrari acertar a mão nesse upgrade de Emola. Então é isso, quero saber a sua opinião sobre a fala do Vassoura e também sobre esses pontos da Ferrari. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar nos links na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!